Espero que esteja tudo bem com você, eu sou o Fábio Lacerda, você é muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão, esse aqui é o nosso podcast, o Pode Crer, e hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza que vai chamar muito a sua atenção, nós estamos com a Catarine Caldeira. Catarine, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, é uma alegria ter recebido esse convite para falar sobre um tema tão importante e relevante hoje na sociedade, na igreja, enfim, é uma alegria estar aqui, muito obrigada mesmo. Bom, a gente que agradece, estou muito feliz de te receber, porque não é todo dia que a gente encontra uma pessoa especialista nesse assunto, você se declara uma menina especialista no movimento feminismo. Isso, no feminismo, o movimento feminista, é um movimento que diz lutar pelo direito das mulheres. A gente vai entender um pouco mais sobre isso que agora. Então, vamos dizer assim, o movimento feminista, você estudou sobre esse assunto, esse assunto é muito falado nos dias de hoje, mas ele não é um assunto novo, né? Não, de forma alguma, há mais de 200 anos, exatamente. A gente percebe que tem muitas pessoas que estão aderindo a esse movimento, né? Muitas mulheres hoje se declaram feministas, né? Agora, a pessoa que fala que é feminista, ela é como se fosse ao contrário do homem machista? Não, de forma alguma, até porque esse conceito do que é machista foi deturpado nos anos 60. Machismo significava atributos do homem, né? É como um homem que exaltasse ali as suas características masculinas. O certo, na verdade, é sexismo, porque sexismo engloba tanto homens quanto mulheres, que é o preconceito contra um sexo somente por causa do seu sexo. Então, uma mulher pode ser sexista quando ela tem preconceito contra o homem, só por ele ser homem, ou um homem sexista que tem preconceito, discrimina uma mulher apenas por ela ser mulher. Então, o termo sexista engloba ambos. Já o termo machista é um termo que foi deturpado, que teve seu significado deturpado aí. Então, a gente não costuma usar esse termo machista. Então, por isso que não é o contrário de feminismo. Sim, sim. E a pessoa que é feminista hoje, quando a pessoa se auto-intitula, ela fala eu sou uma mulher feminista. Você acha que é importante hoje uma mulher ser feminista? É importante ela aprender sobre esse assunto e ela querer fazer parte desse movimento? Eu acredito que se essa mulher, ao se declarar feminista, ela entende o que é o movimento e mesmo assim, com consciência, sabendo o que ela é, o que é o movimento, ela pode ser, porque você pode ser, na verdade, o que você quiser. Mas a partir do momento em que você entende realmente o que é o feminismo e você não concorda com as pautas que o movimento traz, que o movimento propaga na sociedade, então acha um pouco perigoso aderir a essas causas. Existem vários tipos de feministas. As feministas radicais, que são conscientes do que realmente é o movimento. Existem ali as feministas de elite, que são as feministas que atraem toda a massa de mulheres para o movimento, aquelas que fazem a lei publicidade para o feminismo mesmo. E existe, que é a grande massa de mulheres que não fazem ideia do que é o feminismo e aderem ao discurso, ao discurso bonitinho, muitas vezes porque foi influenciada por artistas ou pela amiga ou pela universidade, na escola, porque é um movimento que se difundiu na sociedade há muito tempo e já tomou o imaginário de todas as pessoas. Entendi. Qual que são as principais pautas hoje desse movimento? Para a gente entender quais são as pautas do movimento, a gente tem que entender primeiro o que é o movimento. Então, e onde que ele surgiu? De onde que surgiu o movimento feminista? Muitas pessoas acabam acreditando que é um movimento bom, que luta, que defende a mulher e que muita gente também acaba acreditando que o movimento feminista no princípio foi algo bom e só depois se deturpou e chegou no estado em que está. Mas o movimento feminista, como a gente citou aqui agora há pouco, é um movimento que existe há mais de 200 anos. E o que é o movimento feminista? As pessoas costumam acreditar, porque isso já virou senso comum na sociedade, de que o movimento feminista é aquele que luta pelo direito das mulheres, que busca igualar os direitos das mulheres aos homens, que luta pela liberdade das mulheres. E essa foi uma mentira que se espalhou pela sociedade. Como dizia o ex-ministro de propaganda do Adolf Hitler, o Joseph Goebbels, ele dizia o seguinte, que uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade. Quem já não escutou essa frase? E aconteceu exatamente isso. Esse conceito deturpado de que feminismo é busca por direitos iguais entre homens e mulheres foi difundido de tal forma na sociedade que isso já virou uma verdade, já virou senso comum. Então, qualquer pessoa hoje que é perguntada a respeito do movimento vai responder exatamente isso. E qualquer pessoa normal, ninguém em sã consciência vai ser contra o direito das mulheres. Então, costuma-se a mulher, até mesmo homens, para não serem chamados de machista ou de sexista, falarem que são feministas. Porque ninguém que ama as mulheres, que respeita as mulheres, que entende que as mulheres têm alguma dignidade, vai ser contra o direito delas. Só que, na verdade, o movimento, ele usa, como eu disse, esse conceito como uma forma de publicidade. O movimento, na verdade, não é isso. E aí a gente volta na história para poder entender o que é o movimento feminista e a gente chega lá no século XVIII, lá no final do século XVIII, ali na França, ali onde estava acontecendo a Revolução Francesa. Então, assim, muita gente acha que o feminismo é algo novo, mas é um movimento histórico. Então, a gente tem que entender um pouco de história também para poder entender o que é o feminismo. E ali naquele contexto de Revolução Francesa, de iluminismo, de várias coisas sendo reivindicadas, uma delas foi sobre o feminismo. E aí a gente vai falar aqui de uma outra questão que quase ninguém sabe, que o movimento feminista é um movimento criado por homens, homens revolucionários ali naquele contexto. O que pensavam esses homens? O que eles defendiam? Um movimento que a gente acredita que é um movimento de mulheres, mas que foi criado por homens. Esses homens, eles foram os precursores da Revolução Sexual. A Revolução Sexual é você usar o sexo na sociedade para poder controlar politicamente a sociedade. Então, aqueles homens ali naquela época, eles defendiam, eram contra o casamento, eles defendiam o fim da monogamia, casamento entre homem e mulher. Eles eram a favor de todo tipo de moralidade sexual, mas eles defendiam o divórcio, eram a favor do adultério. Eles eram contra a igreja, contra o cristianismo. O lema daqueles homens, inclusive, que estavam ali participando da Revolução Francesa e tinham essa mente bem pervertida, era o seguinte, que o ser humano só seria livre quando o último rei fosse enforcado nas tripas do último padre. Então, é algo bem agressivo. Eles não escondiam o caráter revolucionário e anticristão ali daquelas ideias deles. Então, aquele período ali em que aqueles homens lançaram as primeiras sementes, aquelas primeiras ideias, a gente conhece como protofeminismo, o início ali das ideias feministas, apesar de que não existia esse nome ainda. Ele veio a ter esse nome muitos e muito tempo depois. E alguns desses homens que tinham essas ideias eram homens bem perversos. Um deles é o Marquês de Sade. E é dele que deriva aquele termo sadismo, que todo mundo conhece, sadomasoquismo. E o Marquês de Sade era um homem extremamente perverso. Foi ele, inclusive, que criou e introduziu a pornografia na sociedade. Então, olha, para você ver, a raiz do feminismo aí já é perversa. A gente já entende que o negócio está errado desde o princípio. Um desses homens também, outro homem que ficou bem conhecido na época como um dos principais divulgadores dessas ideias, ele chamava William Godwin, que ele era um ex-pastor calvinista, que apostatou da fé e abraçou essas ideias revolucionárias, essas ideias sobre revolução sexual. E ele também militava, ele advogava, ele escreveu um livro muito famoso na época chamado... Ai, esqueci o nome agora. Mas, enfim, nesse livro ele defendia o anarquismo, tanto que esse William Godwin, ele é conhecido como o pai do anarquismo. Então, ele defendia nesse livro, ele defendia as ideias contra o casamento, contra a igreja, porque ele tinha acabado de apostatar da fé. Então, ele era totalmente contra o cristianismo, ele defendia o direito da pessoa de ter uma relação fora do casamento, ou seja, ele defendia o adultério, era a favor do divórcio, era a favor de que as pessoas tivessem liberdade para poder explorar ali os seus desejos mais perversos no âmbito ali do sexo. Então, ele era um homem muito perverso também. Só que ele acabou casando, mesmo sendo contra o casamento, ele acabou casando com uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, que é considerada hoje a primeira proto-feminista da história, porque na época ela lançou um livro lá sobre direito das mulheres e ela tinha uma vida também, assim, bem perversa, foi amante de homens, não vivia muito ali o que ela defendia. Ela vivia ali uma dualidade entre tentar viver o que ela pregava e a realidade de fato, porque a partir do momento que você prega uma coisa, você tem que sustentar aquilo. Ela pregava o direito da pessoa ter uma liberdade sexual, de poder divorciar e tudo mais, só que quando isso chegou na vida dela foi bem diferente, ela sofreu igual uma condenada. E ali ela casou com o William Goddard, muito porque ela tinha engravidado dele. E por mais que eles eram contra o casamento, eles descobriram que eles teriam que se casar, porque a função social do casamento na sociedade, tirando ali as questões cristãs do casamento, é o que? É proteger a mulher e as crianças, os filhos, tanto socialmente quanto economicamente, porque antigamente as mulheres não tinham como se sustentar, porque a maioria dessas mulheres não tinham ainda um meio, uma independência econômica como se tem hoje no século XX. E ali a gente está falando de final do século XVIII, início do século XIX. Inclusive, a filha dela, chamada Mary Shelley, que é famosa por ter escrito a história do Frank Stein, ela também foi uma feminista ali na sua época, já no início do século XIX, porque a mãe dela acabou morrendo no parto, a Mary Stonecraft, e o marido dela, o Percy Shelley, que era um discípulo do próprio pai dela, que era o William Goddard, ele também divulgava essas ideias, defendia, era um ateu convicto, todas essas pessoas eram ateus convictos, e eles o tempo todo tentavam falar contra o cristianismo, contra a igreja, eles eram bem militantes na época, só que a sociedade da época ainda era muito conservadora, então eles não aceitaram muito bem essas ideias ali, principalmente devido ao fracasso da revolução sexual, ali no final do século XVIII. Então, essas ideias de revolução sexual, de vida de sexo livre, de amor livre, isso tudo ficou adormecido por um tempo. Então, o movimento feminista acabou ficando, o que a gente conheceria posteriormente como movimento feminista, ficaria adormecido ali durante um tempo. E aí começa a voltar a ressurgir em 1848, com algumas mulheres sufragistas, mas, sobretudo, com Karl Marx, que aí é o pai do socialismo utópico, do marxismo, com ele e com o Friedrich Engels, que era o amigo ali, sócio principal dele nessa ideologia. E aí, em 1884, em 1883, o Karl Marx morre, mas ele deixa ali alguns manuscritos, algumas coisas escritas, e aí, um ano depois, o Friedrich Engels pega esses escritos que ele deixou e publica um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E, nesse livro, eles falam sobre a origem das famílias na sociedade, eles inventam lá uma teoria de que a família surgiu de tal forma na sociedade, e eles abordam ali vários tipos de famílias. E uma dessas famílias, a que eles mais se dedicaram a falar mal nessa obra, nesse livro, a que eles mais se dedicaram a atacar, é a família monogâmica, homem e mulher, família heterossexual. E eles elaboram uma teoria de que a família é que gera desigualdade social na sociedade, a família é que origina a propriedade privada. Então, se eles queriam uma sociedade sem classes, uma sociedade igualitária, e uma sociedade comunista, então eles precisariam eliminar a família. E eles falam também muito nesse livro que é a família monogâmica que gera a opressão da mulher. Que o homem é inimigo da mulher, ele que oprime a mulher, e a mulher só terá liberdade, ela só será emancipada, totalmente livre, terá direitos iguais com os homens quando a família monogâmica for destruída. E aí, o paraíso na Terra passaria a existir. E aí, como que esses homens, a teoria deles, como que elas seriam colocadas na prática? Eles primeiro teriam que atacar a mulher. Porque, ao contrário do que se imagina, as mulheres sempre foram, vamos dizer assim, as guardiãs da moralidade na sociedade. O movimento feminista faz você acreditar que são os homens, que sempre cobraram das pessoas uma conduta moral. Mas não, as mulheres sempre foram as guardiãs da moralidade na sociedade. Então, a partir do momento que você subverte a identidade da mulher, você acelera a destruição da família, a desagregação familiar. Então, por isso que o foco, o objetivo principal deles ali era começar subvertendo a mulher. E de que forma eles fariam isso? Voltando, através da revolução sexual, voltando com as ideias que começaram ali no século XVIII. E aí, começam todas as pautas do movimento da revolução sexual, que eu costumo falar que revolução sexual e feminismo são sinônimos. É a mesma coisa. Só que é um nome meio grotesco para se fazer publicidade na sociedade. O nome feminismo, ele parece ser menos ofensivo. Então, começa-se ali a implantar novamente aquelas ideias de revolução sexual na sociedade. Ali no início do século XX, aí teve a Revolução Russa, onde ele tentou-se fazer uma revolução armada na Rússia e tal, tal, tal. E ali se começa a implantar as ideias de revolução sexual na sociedade, só que ainda de forma muito velada, porque a sociedade ainda era bem conservadora. Essa é conhecida como a primeira onda do movimento feminista. Inclusive, muitas pessoas acreditam que a primeira onda do movimento feminista foi algo bom. Por quê? Porque tem a ideia na sociedade, o senso comum acredita que na primeira onda a mulher conquistou o direito ao voto, o direito de trabalhar, o direito de estudar e outros direitos civis. E como essas pessoas acreditam que foi o feminismo que conquistou essas coisas para as mulheres, então elas acreditam que essa primeira onda foi boa. Só que, na verdade, elas deturparam essas pautas. Elas utilizavam essas pautas para poder atrair ali, começar a atrair o número de mulheres para o movimento. E tentavam deixar ali mais escondidas as pautas sexuais, relacionadas a aborto, a uma vida sexual livre e tal, tal, tal. Então, quais são essas pautas da revolução sexual? Contra o casamento, colocar na cabeça da mulher, olha, a gente vai primeiro subverter a mulher, a gente vai começar por ela, que hoje é o que a gente conhece como movimento feminista. As pessoas acreditam que o feminismo é um movimento de mulheres, porque desde o princípio ali a mulher foi essa principal vítima, a ser atraída pelo movimento. Então, quais são as ideias que começou a se incutir na cabeça da mulher? Que ela deveria rejeitar o casamento? Que ela não... Olha, você não precisa casar. Foca primeiro na sua carreira, vai trabalhar, vai ser independente financeiramente, depois você pensa em família, depois você pensa em ter filhos. E aí, outras ideias que iam sendo incutidas na cabeça dela, ao mesmo tempo, é que ela tinha que ter liberdade sexual para poder ter quantos parceiros ela quisesse. Só que é impossível você dar liberdade sexual para a mulher sem que haja as consequências dessa liberdade sexual. E quais são essas consequências? A gravidez, a consequência mais óbvia é a gravidez. Então, para impedir que as mulheres tivessem uma vida sexual e vivessem engravidando, começou-se a dar para as mulheres métodos contraceptivos. E liberação do aborto. Você não, você pode ter a vida sexual livre do jeito que você quiser. Só que se você engravidar, a gente vai te dar o direito ao aborto. Então, aí começou-se a ter, a se clamar por esse direito ao aborto, desde ali da década de 1920. Inclusive, uma das principais feministas da história, que é a Margaret Sanger, ela foi a, ela era abortista, ela criou a primeira clínica de aborto do mundo, lá nos Estados Unidos. E ali, né, continua ali com as outras ideias, né, incutindo na cabeça das mulheres. E, principalmente, a partir ali da segunda metade do século XX, ali na década de 60, 70, começa-se mais intensamente, porque aí já passa a primeira onda e já entra a segunda. E aí as pautas de revolução sexual entram pesado. Porque lembra que eu te falei que na primeira onda, essas pautas, elas eram meio escondidas, né? Sim. Para que não assustasse as mulheres, vamos dizer assim. Porque se eu chegasse lá falando que o movimento feminista era revolução sexual, ninguém ia querer aderir. Então, eu começo falando ali que é direitos iguais, acesso ao mercado de trabalho, voto, que aí eu consigo atrair muitas mulheres para o movimento. E aí já na década de 60, 70, aí começa a entrar pesado. Aí tem o pai da revolução sexual, que é o Alfred Kinsey, que ele era um pedófilo, né, defendia a pedofilia, incesto abertamente. As feministas, as teóricas, né, as principais ali, as feministas clássicas do movimento, elas já começam também a defender esse tipo de aberração. Existe um livro que chama Dialética do Sexo, né, escrito por uma feminista chamada Shulamit Firestone. E lá nesse livro, essa mulher, ela defende abertamente que pais tenham relações sexuais com seus filhos, que tem que quebrar esse tábua do incesto, que as crianças, elas têm que ter total liberdade sexual. Então, é um assunto muito pesado, é muito mais perverso do que a gente imagina. Então, o que é feminismo? É um movimento revolucionário, movimento político e ideológico de esquerda, porque é impossível você ser feminista e não estar atrelado ali a esse pensamento, a essa ideologia de esquerda, porque qual é o principal objetivo da esquerda, do marxismo na sociedade? É destruir a família, para que se elimine a propriedade privada, como eu falei lá atrás. O capitalismo, ele tem que deixar de existir. E, para destruir a família, tem que entrar com revolução sexual. Então, o movimento feminista, ele é esse movimento revolucionário, ideológico, que tem como principal objetivo estabelecer uma revolução sexual na sociedade. Então, não tem a ver com direitos, não tem a ver com defesa da mulher, com o valor e a dignidade da mulher. É revolução sexual, perverter a identidade dessa mulher, da família e depois entre ideologia de gênero. Tudo isso com o objetivo de controlar a sociedade e destruir a família. Olha só, hoje, dentro de tudo que você está falando e está nos explicando, você acha que a maior parte das mulheres que estão aderindo a esse movimento, elas estão sendo enganadas? Sim, completamente. Elas são atraídas, como eu disse, por essa pauta, por esse falso discurso de igualdade. Porque toda mulher, no fundo, ela quer ser defendida. Ou ela vai ser defendida pelo marido, pelo pai, pelo esposo, ou quando falta nessas figuras masculinas na vida dela, ela vai procurar algo para se sentir pertencidas, para se sentir protegidas. Muitas mulheres, inclusive, infelizmente, entram para o movimento feminista por terem passado por algum tipo de trauma, por algum tipo de abuso e encontram no feminismo essa tábua de salvação, porque é assim que ele se apresenta. Olha, nós vamos te salvar, nós vamos te libertar. Você só vai encontrar apoio, você só vai encontrar libertação, liberdade, quando você vier para o movimento, quando você passar a defender o movimento feminista. E costuma até se falar que a pessoa, a mulher, quando ela nasce, automaticamente ela já vira feminista, o que é um absurdo completo. Porque, para ser feminista, você tem que aderir a pautas específicas, pautas políticas específicas. Então, não é qualquer mulher que é obrigada a ser feminista. Mas, com esse discurso bonitinho, que, na maioria das vezes, é pregado por cantoras do mundo pop, por artistas, atrizes, apresentadoras de TV, Então, essas mulheres acabam sendo muito influenciadas e sendo atraídas para o movimento feminista, infelizmente. Sim. Hoje, as pessoas que defendem esse movimento, né, e sabem o que, de fato, é a raiz e a origem desse movimento, quem são essas pessoas hoje no Brasil? São artistas? São pessoas da política? Qual é o meio que mais tem essas pessoas? Olha, como eu disse no início, né, existem níveis de entendimento sobre o feminismo. Então, existem várias vertentes do feminismo. Existem as feministas radicais, e que a gente pode incluir aí, as feministas marxistas, que estão dentro dos partidos políticos. Essas pessoas, elas atuam ali no topo da pirâmide. Quem são essas pessoas? São professores e professoras doutrinadores. Nas universidades, nas escolas, né, essas pessoas, elas também foram doutrinadas um dia para depois poderem doutrinar também. Então, essas feministas que estão dentro das universidades, que estão ali se manifestando, fazendo passeatas, a grande maioria delas sabem o que é o movimento feminista. Existe dentro da grande mídia, né, dentro das emissoras de TV, no Brasil e no mundo, mulheres, como eu acabei de falar, que são chamadas as feministas de elite. Algumas delas sabem, sim, o que é o feminismo. Outras fingem não saber e usam da má fé das pessoas para poder atraí-las para o movimento. E tem a grande massa de mulheres, que a grande maioria das mulheres não fazem ideia, infelizmente, do que é o feminismo. E que, quando ela entra para o movimento, quando ela se declara feminista, porque, para você fazer parte do movimento feminista, basta declarar, eu sou feminista. Então, aí, a partir desse momento que ela passa a ser feminista, passa a ser incutido diversas ideias na cabeça dessa mulher. Ela passa a adotar pautas, né, ela passa a ser influenciada ali o tempo todo, a mente dela passa a ser bombardeada com ideias de subversão, né, enfim. E essas mulheres, mesmo que elas não saibam, elas estão contribuindo para a destruição delas próprias. Porque o feminismo, ele é um projeto, né, algo que existe na sociedade para destruir toda a sociedade, toda a família. Mas a primeira pessoa que é destruída é a própria feminista. E isso a gente vai ver exemplos na história com as próprias feministas mesmo. Como, por exemplo, a Simone de Beauvoir, que foi uma das principais feministas da história do feminismo. Ela foi uma grande teórica, ela é considerada a mãe do feminismo. Ela atuava ali no século XX, entre os anos 30, 40, 50. Ela escreveu um livro muito famoso, que é tipo uma bíblia do feminismo mesmo, chamado O Segundo Sexo. E a Simone de Beauvoir teve uma vida, assim, desgraçada. Infelizmente, ela acabou indo por um caminho, assim, destruidor, que, né, destruiu a própria vida dela. Ela aderiu todas as pautas do movimento, ela entrou, né, desde o princípio ali, ela encontrou pessoas que tinham os mesmos pensamentos que ela. Inclusive, aquele que viria a ser companheiro de vida dela, né, não vou chamar de marido porque eles não chegaram a se casar, porque eles eram contra o casamento. Que é um filósofo muito famoso, né, muito relevante, que é o Jean Paul Sartre. Muitos de vocês, acredito, já devem ter ouvido falar, pelo menos na escola, na universidade, já se ouviu falar um pouco do Sartre. E ele era companheiro ali da Simone de Beauvoir. Eles tinham um acordo entre si que eles poderiam ter os parceiros que eles quisessem. Era um tipo de relacionamento aberto. Eles foram meio que os precursores do relacionamento aberto na sociedade, sabe? E eles tinham alguns acordos, como, por exemplo, olha, não podemos sentir ciúmes um do outro. Só que isso é muito bonito na teoria, porque na prática isso não existe. E aí, quando ambos começaram a ter seus parceiros ali fora do relacionamento, aí começou ali aquela ciumeira, né, principalmente a Simone. Porque o Sartre, ele era mais tranquilo. Agora, a Simone de Beauvoir, ela era muito ciumenta, muito possessiva. E ela mentia para, né, para as pessoas, para os jornalistas, para os livros. Nos próprios livros que ela escrevia, ela falava que o casamento dela, né, que o relacionamento dela com o Sartre era as mil maravilhas. Mas isso sempre fez parte do movimento feminista. É viver algo e falar outra coisa. Sim. Olha, eu quero te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Quando uma pessoa dessa que está sendo enganada, para que haja uma reflexão, ela fala com você, olha, eu sou feminista. Qual que é a primeira pergunta que você faz para ela, para poder, igual o pessoal gosta de falar, e desconstruir isso na cabeça dela, não é? Sim. Então, a primeira pergunta que eu faço para ela é o seguinte. Você sabe o que é o movimento feminista? E aí, geralmente, ela chega com aquela mesma resposta que eu falei aqui no início, né, com aquele mesmo conceito. Sim, o movimento feminista é um movimento que busca igualar o direito dos homens e das mulheres. E aí, ela começa a me chamar de burra, né? Sempre assim. Manda eu estudar, manda eu pesquisar no Google. Falam que eu não sei o que é o feminismo, que eu falo tudo da minha cabeça. E aí, eu começo a questioná-la se ela já leu algum livro. Além da pesquisa que ela faz no Google, se ela já leu algum livro. E, sobretudo, se ela leu os livros das próprias feministas. Que é importante, né, falar para as pessoas que elas devem ler os livros das feministas. Porque nada melhor do que você procurar direto na fonte para você entender algo. Se eu quero saber sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre Deus, eu vou ler a Bíblia. Eu não vou procurar um outro livro para poder me dizer o que é Deus, o que é o Evangelho. Eu vou direto na Bíblia. A mesma coisa é com o movimento feminista. Para eu saber a origem, as raízes do movimento feminista, o que aquelas mulheres defendiam, eu tenho que ler o livro das feministas. E por falar em livro, Catarina, já te complementando o que você está falando, por falar em livro, você é coautora de um livro, né? Está até aí com você. Isso. Para você apresentar para a gente. Deixa eu mostrar aqui. Que se chama, olha, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Olha aqui, ela é coautora deste livro. Fala um pouquinho para a gente desse Guia de Bolso contra as Mentiras Feministas. Esse capítulo que você foi coautora aqui, junto com a Ana Caroline Campagnolo. Isso, Campagnolo. Campagnolo. Isso. A Ana é uma pessoa muito querida, né? A Ana Campagnolo, ela é deputada estadual pelo Estado de Santa Catarina e ela foi a precursora sobre esse assunto aqui no Brasil, nessa desconstrução do movimento feminista. Ela que iniciou toda essa caminhada e ela, em 2019, lançou um outro livro que é esse aqui, o Feminismo, Perversão e Subversão, inclusive indico para todo mundo que queira conhecer de fato o que é o movimento feminista, para que leia esse livro da Ana. E aí, após um tempo, ela decidiu lançar um livro mais compacto, que foi o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, para poder desconstruir as principais mentiras do feminismo. Geralmente, é aquelas falácias que todo mundo acredita, de que a mulher só trabalha, só estuda, só vota por causa do movimento feminista. Então, ela decidiu fazer esse Guia de Bolso, algo mais compacto e convidou pessoas que têm um certo destaque e conhecimento sobre a área para poder ser coautores. E ela, eu tive a honra de ser convidada para ser uma dessas coautoras. Ano passado, eu estive lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para o lançamento do livro, foi bem legal. O capítulo que eu escrevi trata do mito da opressão feminina e do homem sempre privilegiado na sociedade, porque a ideia que se tem é de que a mulher sempre foi oprimida pelo homem na sociedade, que o homem é como se ele tivesse um complor para poder oprimir, para poder subjulgar as mulheres, para fazer as mulheres de escrava, quando isso não é verdade. O homem, desde o princípio da humanidade, sempre se preocupou em proteger a mulher. O que as feministas chamam de opressão, na verdade, é proteção. Você que é homem, você não se casou com a sua mulher para oprimi-la. Você tem filha, acredito que todos os homens aqui desse estúdio. Quando eles pensam, quando eles se interessaram um dia para uma mulher, aqueles que se casaram, eles não se casaram querendo maltratar essas mulheres, muito pelo contrário. Os homens, acredito, a maioria deles, porque, obviamente, existem homens perversos, homens muito maus que cometem vários abusos, assim como existem mulheres, porque o mal, ele independe do sexo do ser humano. Mas os homens, a maioria dos homens, quando eles se casam com as mulheres, o principal objetivo dele é proteger aquela mulher, amar aquela mulher. Ele faz de tudo para poder resguardar a vida dela. O meu pai, por exemplo, eu tenho ele como um exemplo muito forte na minha vida, porque ele faz de tudo. Em casa, a gente costuma brincar que é a casa das sete mulheres, porque a minha mãe, eu, mais duas irmãs, duas avós e uma tia avó. E ele é o único homem da casa e ele, seguindo aquele princípio bíblico, ele dá a vida por todas nós. Então, é um mito dizer que o homem sempre oprimiu a mulher e que o homem é o inimigo da mulher. Muito, muito pelo contrário. Exatamente. Eu concordo com você nisso aí. Mas só, desculpa, antes de eu falar isso que eu vou falar, queria só que você mostrasse uma vez que falasse do livro, eu falei o nome dela errado aqui, você me perdoa, é Ana Carolina Campagnolo. Isso, Ana Carolina Campagnolo. E como que chama o livro dela? Feminismo? Feminismo, Perversão e Subversão. Tá, Feminismo, Perversão e Subversão. Você que está em casa depois, se você quiser, pesquisa sobre esse livro, adquira um aí, que vai ser ótimo para você. Mas a gente vê você explicando sobre isso, que realmente é um movimento que ele tenta demonizar o homem, né? Coloca o homem como uma figura ruim em todas as esferas, né? E obviamente que nós somos maduros para entender e para saber que é claro, gente, que existe homens perversos, maridos que foram monstros, né? Que aprisionaram mulheres, que agridem mulheres até hoje, né? Isso acontece, infelizmente, todos os dias. É só a gente pegar as páginas policiais, né? E ler que a gente vai ver todos os acontecimentos terríveis que tem. Você falou que tem das mulheres também, mas assim, claro que dos homens é muito mais porque um homem, biologicamente, ele é mais forte que uma mulher, né? É muito mais fácil um homem agredir uma mulher do que a mulher agrediu o homem, claro. Mas no grande número dos casamentos, um homem casa, né? Claro, com essa intenção, é de proteger a família. Eu tenho uma esposa, que é a Simone, tenho a minha filha, a Esther, a minha mãe, que graças a Deus é viva, tenho três sobrinhas mulheres e minhas cunhadas são como minhas irmãs, eu tenho cinco cunhadas. Então, assim, eu tenho uma ótica com as mulheres da minha vida, principalmente as mulheres de dentro da minha casa, que é a minha esposa e a minha filha, é de total proteção mesmo. Quando tem que fazer um esforço lá em casa, eu quero que eu faça esse esforço. Eu não quero que a minha esposa faça, que a minha filha faça. Lógico que por falta de homens que são machos, e quando eu estou falando macho, no sentido assim, de assumir o seu papel como homem, muitas mulheres teve que assumir determinados papéis de homens, no que diz respeito à criação de filhos, por exemplo, tem pessoas que eles não foram homens suficientes para assumir um lar, e aquela mulher teve que fazer esse papel, ela teve que desempenhar esse papel, e desempenharam muito bem. Tem muitas mulheres que elas foram mãe e foram pais para o filho, porque ele não tinha aquela figura masculina dentro de casa, e existem filhos que foram muito bem criados por essas mulheres que infelizmente não tiveram o apoio do pai daquela criança. Mas naturalmente, não é isso que é a melhor receita. Naturalmente, não é isso que vai dar certo, porque você pega para todo filho que é grato a uma mãe que o criou sozinha, que tem aquela gratidão, que fala assim, olha, eu sou a pessoa que eu sou hoje porque minha mãe deu o melhor dela para mim, ela cuidou de mim, ela trabalhava, ela se virava para sustentar a gente e tal. Mas quem que quer escolher, fala assim, eu quero escolher ser criado sem meu pai, ou sem minha mãe também? Ninguém, porque o ideal é que tenha a família unida, a família completa, pai, mãe, irmãos, mas infelizmente nem sempre isso é possível. E assim, se a gente for analisar a história do princípio até agora, felizmente é a minoria que teve que passar por esse tipo de situação, a minoria das mulheres, e não a maioria como querem nos fazer acreditar. Porque se a gente parar para pensar, a mulher, ela é mais frágil do que o homem. Fisicamente falando, principalmente o homem, ele tem uma força física muito superior à da mulher. Então, por isso, por exemplo, que a mulher não trabalhava em determinadas profissões no passado. Porque ela não tinha capacidade física, não tinha força física para poder ser certas profissões. Porque antigamente as profissões eram mais braçais. Somente muito tempo depois que as profissões foram mudando suas configurações. E aí você para para pensar o seguinte, se realmente as mulheres sofreram opressão o tempo todo, se os homens realmente sempre foram os inimigos das mulheres, sempre quiseram destruí-las, oprimi-las, subjulgá-las, as mulheres sendo minoria, hoje é maioria, mas na maior parte da história elas eram minoria. Se as mulheres realmente tivessem sido oprimidas por esses homens, as mulheres nem existiriam mais. E é justamente por os homens serem protetores das mulheres e tentarem fazer de tudo para melhorar a vida delas, é que elas estão vivas até hoje e chegaram até aqui, inclusive em grande maioria. Por exemplo, trazendo um exemplo prático para isso, as mulheres sempre morreram nos partos, antigamente, porque a medicina, ela não tinha um avanço da medicina, não tinha um avanço da ciência, da tecnologia. E aí, por causa desse avanço da ciência, da tecnologia, da medicina, que é importante lembrar que foram os homens que fizeram tudo isso, ou pelo menos a grande maioria foram homens, eles melhoraram a medicina para poder melhorar a vida da sociedade como um todo, obviamente, mas as maiores beneficiadas foram as mulheres. Hoje, é muito mais difícil uma mulher morrer no parto do que antigamente, porque tudo, tudo, tudo melhorou. Então, o homem, ele sempre trabalhou para melhorar a vida da mulher. É, o homem teve, com certeza, ele tem um papel importante e ninguém está aqui, né? É bom a gente deixar muito claro, porque você sabe que tem determinado tipo de pessoa, você tem que explicar nos mínimos detalhes, né? Tem que desenhar e explicar o desenho. Elas não entendem. Então, obviamente, que nós não estamos aqui, o homem nem precisa ser defendido, né? Mas o que nós estamos querendo é tirar da cabeça das pessoas, de uma jovem que está nos assistindo, né? O que este movimento tem implantado, que você ter um marido vai ser ruim, que você ter uma família vai ser ruim, né? Que os homens só fizeram coisa ruim até hoje, que a mulher foi privada dela, o direito dela ter direitos iguais aos homens, eu acho até que as mulheres tinham que ter direitos até a mais. Na verdade, as mulheres têm mais direitos do que os homens. É, pois é, você entende mais desse assunto, né? Em nenhum momento a gente pensa assim, ah, não, mas elas não podem lutar. Imagina, né? Eu sou a favor de todos os direitos possíveis, assim, e mais ainda para as mulheres, que a mulher, ela é um ser maravilhoso. Em força física, algumas, né? São mais... Ela é mais fraca que um homem, biologicamente. Lógico, você fala, mas tem uma mulher ali mais alta que um cara, um cara mais baixa. É a exceção, né? É a exceção. Só que isto é fisicamente, né? Espiritualmente, por exemplo, quem sustenta uma casa em oração é a mulher. Uma mãe sozinha cria dez filhos, sozinha. Um pai, às vezes, não cria um, né? Não cria um. Dois, então, três, eu sei, eu tenho dois filhos. Tempo desse atrás, a minha mulher viajou pela primeira vez sem a gente, sem as crianças, e eu também não estava com ela, eu fiquei em casa. Ela deixou uma lista de coisas que eu tinha que fazer, assim, com as crianças. Ó, tal hora, é isso, aí eles tomam café, daí eles têm o para-casa, tem isso, e eles vão... Tem que pôr isso para dormir tal hora e tal. Nós quebramos todas as regras no primeiro dia, né? Porque eu não consegui. No primeiro dia, estavam dormindo comigo já. Porque essas diferenças, elas, por mais que tentem nos fazer crer que são construções sociais, né? Ah, porque o movimento feminista diz que a mulher, ela foi ensinada a ser do jeito que ela é hoje. Na verdade, não. Isso são coisas que nascem com os homens e com as mulheres. E cada uma das características, tanto masculinas quanto femininas, tem uma função específica especial na sociedade, né? Os homens, eles, né, desde o seu nascimento, desde a gravidez, na verdade, porque essas diferenças biológicas são definidas ainda no útero da mulher, então, desde o nascimento, os homens, eles têm uma tendência para coisas, as mulheres para pessoas, para o cuidado. E o que seria do mundo sem o cuidado das mulheres, sem essa visão detalhista sobre cada coisa? A mesma coisa, né? Os homens, eles têm as suas qualidades específicas, que são próprias dos homens. Então, Deus fez cada um com um papel distinto na sociedade e esses papéis se completam. O problema é que o movimento feminista quer eliminar a diferença desses papéis e dizer que você pode fazer o que você quiser, quando, na verdade, isso é uma grande mentira, porque ninguém pode fazer tudo o que quer, nem o homem, nem a mulher. Por mais que se queira, por exemplo, o movimento feminista, ele reivindica, né, para que as mulheres ocupem determinados cargos na sociedade. E aí, as mulheres vão lá e realmente passaram a ocupar. Não foi o movimento feminista que conquistou esse direito para a mulher, né? Foi, foram outros eventos, né? Outras questões. Mas o movimento feminista vai lá e fala, tem que ter mais mulheres em cargos de chefia, em profissões de maior destaque. Mas aí você não vai ver o movimento feminista falando para a mulher, para ela trabalhar em empregos que são mais perigosos, que são mais difíceis, né? Você não vai ver uma mulher, por exemplo, em cima de um poste da CEMIG, mexendo lá naqueles fios de alta tensão. Você também não vai ver uma mulher trabalhando na Copasa, mexendo ali naquelas tubulações. Porque as mulheres não querem. Porque não é da natureza dela escolherem certas profissões. Não é errado, mas ela não quer. Pode ser até que tem, que hoje em dia com o número de pessoas, né, trabalhando. Mas é uma minoria, né? Né, mas é um caso ou outro, não é o natural. Exatamente. Isso, justamente. Não tem problema nenhum nisso, né? Como não tem problema nenhum, quando as pessoas falam assim, é, mas tem mulher que não trabalha. Ah, o que que ela faz então? Não, ela é do lar. Mas como não trabalha, né? Uma mulher que é do lar, que cuida de filhos, que cuida da casa, ela trabalha muito mais, às vezes, do que um homem que está dentro de uma empresa, está dentro de uma indústria, né? Exatamente. Se trabalha muito, isso é um trabalho também. Então, se a mulher... E é um trabalho extremamente digno e importante para a sociedade. Digno e importante e que o mundo não sobreviveria sem ele. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente tem que deixar claro é isso, já que esse movimento, né, quer pregar que a mulher, ela pode ser o que ela quiser, então não tem problema nenhum você, minha amiga, que está nos assistindo, de dizer assim, olha, eu sou do lar, eu quero trabalhar aqui para a minha família, porque isso é um trabalho, e é um trabalho árduo, pesado. Exatamente, e um trabalho que dá frutos extraordinários na sociedade, porque todo grande homem foi educado por uma mulher, que foi a mãe, ou a avó, ou a tia, né? Só que, o que que o movimento feminista diz? E isso, quem escreveu, quem falou, foi uma das principais teóricas do movimento que eu acabei de falar sobre ela aqui, que é a Simone de Beauvoir, né, a queridinha das feministas. Ela falou o seguinte, que as mulheres não podem ter a opção de ficar em casa, de cuidar do lar, porque se elas tiverem essa opção, elas vão escolher ficar dentro de casa. Então, elas têm que ser, as mulheres devem ser obrigadas a ir, a ir para o mercado de trabalho, a priorizar a carreira, a não se casarem, a não terem filhos, porque como ela sabe que a natureza da mulher é para a família, eu estou falando aqui da maioria, obviamente, né, existem exceções à regra, mas a natureza geral da mulher é para a família, é cuidar da família. Então, a Simone de Beauvoir vai falar que ela não tem que ter essa opção, a escolha dela não deve ser respeitada, mas como assim? Eu não posso ser o que eu quiser? O feminismo não me dá o direito de ser o que eu quiser, então por que eu não posso ser uma dona de casa? Por que eu não posso escolher cuidar do meu marido, dos meus filhos? Por que eu não posso escolher ter uma vida diferente daquilo que prega o movimento feminista? Tá aí, fica a reflexão, viu, para você que nos ouviu até aqui. Olha, quero te agradecer muito, Catarina, por você ter disponibilizado esse tempo para vir aqui no programa, para falar sobre um assunto tão delicado, que eu sei que é polêmico, tem pessoas que não vão concordar com as coisas que foram faladas aqui, mas nós não estamos falando aqui que é para você, que é para você concordar ou não, nós estamos aqui falando uma realidade, né, são fatos, históricos. Tem uma outra questão também, que eu sempre gosto de falar para as pessoas que discordam de mim, eu falo o seguinte, não precisa acreditar em mim, pesquisa para saber se o que eu estou falando é verdade. É como ali os bereanos, bereanos, né, falar, eles não acreditavam de pronto ali no que era pregado para eles, eles iam conferir para saber se aquilo ali era verdade. Então, o mesmo conselho eu dou para todas as pessoas que concordam ou discordam de mim, procura saber se o que eu estou falando é verdade, procura saber a verdade por sua conta própria. É assim que eu sempre fiz na minha vida, eu nunca me contentei em escutar algo e aceitar aquilo ali como uma verdade incontestável ali de prontidão. Eu sempre pesquisei para saber se o que aquelas pessoas estavam falando para mim era de fato a realidade. Então, esse é o conselho que eu dou para todo mundo, concordando ou discordando de mim. Olha aí, está falado por uma pessoa que entende do assunto, que estudou, que se dedica a isso. Está aqui o livro dela, que ela é coautora, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. E vamos deixar também o Instagram dela aqui na tela, que é Catarine Caldeira. Isso, Catarine Caldeira, com TH e é no final. Está aí na tela já, Catarine, com TH, Caldeira. Começa a seguir ela lá. Você que está assistindo essa entrevista agora, entra lá, fala assim, eu acabei de assistir a entrevista. Ela vai deixar lá como é que você adquire este livro também. Fantástico. Muito obrigada. Obrigado a gente. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Eu espero que as pessoas que assistam esse programa, elas possam ser iluminadas pela verdade. Como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Graças a Deus por isso. Obrigado a Catarine. E obrigado você também, que esteve assistindo a gente aqui na Rede Super de Televisão. Que Deus te abençoe. E não sai daí, porque daqui a pouco tem muito mais. Que Deus te abençoe.